Estratégias de vendas para o carnaval Reza a lenda popular que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Porém, o início do ano até o carnaval é de grande movimento para o comércio de lojas físicas, onde os foliões aquecem o comércio indo atrás de fantasias prontas ou acessórios para fazer a sua própria roupa. Já para o e-commerce esse mesmo período costuma ser de baixa. Mas isso não precisa ser uma preocupação para você, pois há estratégias de vendas no carnaval que podem ser adotadas para que seu negócio mantenha o desempenho neste início de ano. Acompanhe nosso conteúdo para saber como preparar um bom planejamento e aplicar as estratégias de vendas no carnaval e manter seu negócio em alta mesmo no período de festas. Promoções Todos sabemos que as pessoas iniciam o ano pensando nas despesas como IPTU, seguro do carro, material de escola entre outras. Portanto, é normal que elas não gastem muito neste período até o carnaval. Com isso em mente, uma das estratégias para vender no carnaval é apostar nas promoções. Você pode oferecer descontos especiais ou outras vantagens, como uma forma de pagamento diferenciada, que sejam atrativos relevantes para os consumidores nesses primeiros meses do ano. Uma dica é que as promoções tenham data para acabar, assim chamam mais atenção das pessoas, que precisam tomar uma decisão rápida para aproveitar aquelas ofertas. Mas fique atento à margem de lucro dos produtos que você irá colocar em promoção, pois não queremos que você perca dinheiro, certo? Comunicação Sabemos que muitas pessoas viajam para o carnaval, portanto o que precisam comprar para esse período elas compram com antecedência. Então, divulgue em todos os canais possíveis, e-mail marketing, redes sociais, WhatsApp. Quanto antes as pessoas souberem de suas promoções, maiores as chances delas fazerem negócio com você. A dica aqui é personalizar essas mensagens com o tema de carnaval, mesclando o material comercial com conteúdos mais descontraídos. Isto permite que haja maior engajamento e maior identificação com sua marca. Sazonalidade Apesar de ser um período muito específico, as estratégias para vender no carnaval funcionam para a grande maioria das áreas. Então criar conteúdos temáticos sobre o carnaval, relacionados com seu segmento de negócio, é uma ótima estratégia. Quando você alha o tema com o que seu negócio oferece desperta muito interesse no consumidor e ele saberá que você está atualizado no que se refere às datas comemorativas. Palavras-chave Em marketing digital, as palavras-chave são muito importantes, pois elas que otimizam as buscas de seus produtos ou serviços nas pesquisas pela internet. Pensando nisso, analise as palavras que seu público está buscando nesse período, pois saber disto pode ajudar na sua estratégia em criar conteúdo personalizado. Então, usar essas palavras em suas promoções e estratégia de contato é uma boa alternativa para captar possíveis clientes. Experiência de compra Esse já é um tema muito falado, mas nem todas as pessoas prestam atenção na hora de criar seu site e começar a divulgá-lo. Se você quer dar uma experiência de compra positiva e diferenciada para as pessoas que acessam seu site, é importante pensar em um ponto, otimização para mobile. Seu site tem de estar totalmente otimizado para ser visto e navegado através de celulares e tablets. Estes são os aparelhos que as pessoas mais usam ultimamente no dia-a-dia, e principalmente, quando pesquisam por produtos ou serviços. Se as pessoas não tiverem uma boa experiência ao navegar em seu site, provavelmente não farão negócio com você. Então, toda a sua estratégia e investimento para as vendas no carnaval serão desperdiçados. Como você notou ao longo deste artigo, há muitas formas de conseguir captar a atenção do consumidor para essa data de folia e conseguir aquecer as vendas. É importante planejar bem e montar uma estratégia para vender no carnaval, mostrando que seu negócio está por dentro das datas festivas de nosso calendário. Criar promoções temáticas, adequar suas mensagens ao tema e otimizar a experiência do usuário no seu site para mobile são estratégias que ajudarão seu negócio nesse período. O importante nos meses que antecedem o carnaval é focar no tema e planejar, pois atitudes simples podem alavancar seu negócio. Se você quer ficar por dentro do que acontece no marketing digital, acompanhe nosso blog. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.